Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E agora eu trago um novo trailer do Mafia 3 dedicado a New Bordeaux, a cidade fictícia inspirada em New Orleans, onde se passa o jogo. Nele você vai ver um pouco dos 10 distritos que fazem parte da cidade e que a gente vai poder explorar quando o jogo for lançado dia 7 de outubro para PC, Xbox One e PS4. Confere aí o vídeo e comenta sobre suas expectativas para o game, beleza? Até mais, valeu e tchau! Identifico o target relevant, provide Lincoln with a blueprint. Ele faz o resto. Poder você dar esse comitê um exemplo de o que você quer dizer? Sim, tudo bem. Take Delray Hollow, onde Lincoln cresceu. O Hollow é filled com orgulho, e esperança. E aí, tudo bem. Eu tenho a scratch and cloth for everything. Quem é você? Frisco Fields. Manicured lawns. Perfect smiles. Southern charm. A coisa é, é tudo um show. A façade. Just porque a arma vem de uma monograma sleeve, não significa que não vai cutá-lo. A franquinha. A franquinha. Home to every fantasy and perversion you can imagine. But if you're not careful, those appetites will come back around on you. Be the very thing that kills you. Bayou Phantom. It's beautiful down there. Serene even. It's also vicious. Wild. Unpredictable. Ah, yes. Point for done. A proud people, the Irish. The entire district runs on whiskey and rage. People up there never back down. Never. On the surface, South Downs looks like a nice blue-collar neighborhood. Safe. Friendly, even. It's all a cover, though. Cover for violence and lawlessness. You could almost mistake Barclay Mills. And Tickfaw Harbor. For normal American industrial zones. But in order to do that, you'd have to ignore all the brutality and workplace accidents. Downtown. The prosperous heart of the city. Concrete. Steel. The wheels of government. And greasing the whole thing is an endless stream of graft and corruption. Then there's River Row. Whole damn district's just one never-ending knife fight. This is all very poetic, Mr. Donovan. But it doesn't explain- How Lincoln Clay took down the entire city in the summer of 68. He did it by mastering the one thing everyone in New Bordeaux understands. Whoa, we saved a wombat in the village. It's an insan. A Format. The intelligence of Sansa... Power! 일으 wholethere. At least that is. The Crimson! The Crimson! The Crimson! Session! Part 1! Obrigado.